Onde é que tu vais? Te mandaram para mim de casa. Hoje é para ela vir. Pô, sapata, já ia tributar, já veio para onde é que é bom. Pô, não mal eu sei. Tá solinho hoje. Hã? Pô, hoje ouvi o bem da banho. Hã? Hoje ouvi o bem da banho. Já ouvi aqui. Cadê também esse avião? É a minha piscina. É a voz da Joaninha. Estou a limpar a piscina? Não, é a minha piscina. É. Que linda. Só espero não andar mais acima de bois por ninguém. Só para não assumir uma voz. Obrigada, Joana. Espero não andar por cima de bois por ninguém. Só já sabes que eu não consigo usar a obrigada porque não consigo gritar. Eu fico sempre com o gato estúpido. Obrigada. Oh, que linda. Deve estar a gritar mesmo ali em cima do punhar. Ela disse que grita-se o punhar. A sério? Ah, se eu estou linda. Como é que ela pôs-me a falar? Mas disse sim. Eu ia dizer. Como é que ela pôs-me a falar? Ah, eu não conheço a Joana. A Joana até... Pôs-se acima de uma pedra. Uma pedra de alguém. Um padrinho. Tão linda. Mas foi cedo. Cedo? Sabes que era chão? Amor, ela é do norte. Ah, mas se calhar vem aí. Já pensaste? Vai, vai. Hum? Ela disse um bocadinho assim para a gala. Sempre que pudesse. Ela tem dois meninos pequeninos. Ah. Hum? Ela tem dois meninos pequeninos. Ela disse sempre que pudesse vir à gala. Mas se calhar vem aí. Hum? Deve ir explicar uma outra vez na minha. Estou de se ver lá que estou dormindo. Sim. Ela disse que vinha à gala. Pronto, já é isso. Ah? Até é isso. Ela veio à gala. É isso que vinha à gala. Então é do norte. Está aqui perto. Eu não vinha à gala. Pode vir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou comer aqui. Ah, pode. Eu não vou saudar de gelo. Faz tempo de chorar. Já quando vejo aqui com estes tipos de camisolas, tenho déjà-bús. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já te vi. Assim. Já me viste assim aonde? A lavar a loixa. Ah, mano, era camisola, já era vestidos. Imagina se fosse camisola. Não, era uma camisola quando ela estava aqui com o Marco. Não, era não. Era vestido.